Bom, aí despeitado, deixa eu fazer um testinho aqui pra você. Já te falei, filho. Aqui o PC não é ilusão, não. Aqui o negócio funciona. Certo, neném? Então lá vamos nós, hein. Vamos ver a gargaleira. Ó. Ok, gargaleira. Vamos lá. 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 Vai, tuxa. Vai lá. Pega seu teste de seis meses atrás, idiota. Fórmula 1, depois eu vou te ensinar. Deixa eu... Eu tenho que arrumar o pet dele que não tá estalando. Seu babaca. Agora vê se dorme, né? Porque você passou a noite inteira sem dormir. Chupa, tuxa.